E aqui um verdadeiro trabalhador, olha só, o homem com a sua enxada, com o seu enxadão, deixa eu ver a tua mão, com as mãos calejadas, você trabalha com o que, moço? Oi, Nelson. Faço cerca paraguaia, faço cerca paraguaia. Olha, legal, nas propriedade agrícola. Sim. E como é que se cobra? Por metro. Por metro? Faz uns moirão, cicoarame e tudo. Um cicadinho. Parabéns, hein? Quer deixar o telefone? É 984-7810... Fala bem alto. 984-7810-53. 984-7810-53. Tá ok. Parabéns, hein? Obrigado. Olha, esse é um trabalhador brasileiro, de verdade.